O que quer é do teu braço, o teu revo no raso não tem hábito Tu é pereça, é fio, sim, a beleza é linda Olha, olha! O que quer é do teu braço? 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 Vem, vem que a virtude do teu corpo é vinho Eu me arrepio da cabeça aos pés Avaliando o seu atrécio e mesmo Até ver o seu leito lhe darei o pé A sua pele tem aquele braço Sei que eu vou na luz Sai, sai o teu braço A pele tem aquele braço A pele tem aquele braço A pele está frio no arém de Deus Se o seu corpo é um pecado perfeito Como é que eu vou pro seu desejo? Se o seu corpo é um pecado perfeito Como é que eu vou pro seu desejo? Tem! Olha meu jogador Trabalhando Trabalhando Aí galera Só na promoção hoje Eita, vem margarida dos precatórios Todos, todos sabem Aê, rapaz Fez um chozinho lá, no pajarulho Aê O Alfredo, o Alfredo O Alfredo tá com a bochecha inchada A foto Fala bem do São João Eu acho que é bom Eu não acho que é bom nada Eu não acho que é bom do São João Dizem como é que tá a foto Só assim, assim Não assiste em filma não Só fez um chozinho Como assim, por exemplo Aqui, ó, o que você tá falando Tá filmando ele Olha o azul, aqui é a coxinha Vai passar aí, eu já tô doido aqui, ó Você votou no... Qual o pedido que você votou esse ano? A boa gente votou em Lula Rapaz, Lula que ocorre do Brasil E você, cara? Ele que tá matando a fama do Brasil E você, cara? Eu tomo ele era um cachorro Ele vai preso agora R soldier Eu não sou eu? Eu não sou eu? Eu quero um cachorro É um cachorro É um cachorro Que é um cachorro A CIDADE NO BRASIL 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 A FRIEZA MUITO TRABALHO TOMAR UM CHAZINHA A CIDADE NO BRASIL 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 O ESTOMATO ALI DE 5 RÉAIS 5 RÉAIS O QUILO ALI O TÁ LÁ NA PLACA PRA QUEM QUISER VER A VOCÊ ESCOLHER A BANANA A BANANA Ela varia muito Você tem uma BANANA De 4, de 5, de 6, de 7 Depende da BANANA Depende da BANANA Depende da BANANA 6 É de quanto? É 6 RÉAIS A MAÇÃO A MAÇÃO TAMBÉM? 7 Ó O mais caro tem a BANANA Vou chegar aí TAMBÉM 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 2 RÉAIS O COCO COCO DEM TAMBÉM COCO BOM Viu? De Sousa COCO DE Sousa É É O chazinho do cabra ali, dá uma tesão donada Segundo a informação, o corpo de Sousa é o mais famoso do Brasil Agora vai tomar um coco desse lá em São Paulo, no Rio de Janeiro Ele vai daqui para lá, viu, se você quer saber O coco de Sousa, porque ele é diferenciado Tem fama Aqui melancia fole Desse lado é que tem, ó Galeiro do Amboa aí E sua melancia Cortanhada Pô, vem tomar um coco de Sousa Pô, vizinho Ei Se Deus quiser De noivo dá um forró De noivo a gente tenta Eu vi você tentando lá, viu, quase foi lá na farmácia Eita Júnior ainda foi lá filmar Júnior foi? Júnior, Júnior tá Já pertinho lá, Júnior que porta cabelo Sim Foi Foi Reinauguração da farmácia Era Eita Eita Um e vinte e cinco a espiga Está tendo dificuldade para arrumar milho para Tem muito milho Tem muito milho, né Da região mesmo aqui É, região de Engazeira Usaram Engazeira, né Isso é essa Vai de Cacheirinha Os cabos podem ficar tranquilos Tem milho para o servão Tem milho, só para onde? Sim, ó Então sexta-feira você está aqui Sexta-feira eu estou aqui Com fé em Deus Está aqui, ó Vai te trazer mais Com uma quantidade maior, né É Vai, me vê Chegou o milhão Olha o patrocínio aqui Olha o patrocínio de quem é Não foi eu que me fez com a gente O meu é que é que te patrocinar o seu milho Foi bem Olha aí Ô milhão Ô milhão aí, João do Milhão E sexta-feira ele está dizendo que tem milho do bom Para você assar na fogueira de São João É Venha comprar milho é João do Milhão É João do Milhão É a solução Para o São João Vou comer o milho de João Fermentar Fermentar Ó o milhão Ó o milhão de João aqui João do Milhão João do Milhão Ó o milhão do Milhão Ó o milhão do Milhão Aí é pai da pobreza Vai distribuir ó E o milhão do Milhão E o milhão do Milhão O milhão do Milhão é assim ó Todo mundo comendo O milhão do Milhão do Milhão do Milhão É É E o cabra da campireira aqui Não é? É o jogador da campireira É? Roca muito É no volante É Esse que agora você joga baralho Também não Sem luta Bola marrão Tu tá lá em Brejim? Agora me chamaram Para tomar gripe É Mas vou não Mas passa Faz uns 15 dias Eu tô gripado Vai fazer três sapos Eu não treino A gente tá precisando ir hoje Mas vou não A gente não Corre para cansado A gente quer correr mesmo a rota Aquele esporte no Corre Zé Escambiçando Mas expulsa Você correndo Você É Vai devagarinho Começa Espectorar Para todo lado E comendo milho Aí você vai ver Milhão Bom dia meu senhor Ô safado Não pode nem me ver Primeiro Sempre aqui É Agostinho vem? Vem não Agostinho não vem Tá doente Só vem se for com ela Lá vinha Lá vinha aquele bucho Eu vim só o bucho Quando vinha Aí não Cario sexual Tudo bom Oi galego Aí caba da emburana Quer mandar recado para alguém? Não Eu gasto É o contrário Ganho um pouquinho Mas não cobra despesa Hã? Mora em Capetim O que é Um milho Um milho É o que é É o que é E o que é Um milho Veio um milho Que bonita Seu milho É o que é É o que é É o que é Deu Obrigado Não? É, é. Pode vender cara aí que aí tem dinheiro, ó. Agora eu vou lá no conjunto do meu primo. Ali no condomínio de Caciano. E a melancia está a quantos também? Um pedaço de dois, três, inteira de vinte, vinte e cinco. Vem com o Tayhada também. Vem com o Tayhada não é nada ali. Valeu. Seja bem-vindo. Olha Vicente, vem cá aqui Vicente. Olha Vicente. Aqui é a bebezinha Vicente. É tua sobrinha, hein? Minha menina. É nada. Diga papai. Está muito bonito para ser tua filha. É papai. Filho de um galeto feio desse. Ih rapaz. Olha a outra lá Vicente. Aquela já é uma moça. É. Daqui uns dias tem gente gastando mais gás. Energia. Energia. Agora é energia, né? É, agora você vai ver o que é bom para tosse. O pior vai ser essa. E é? Essa daqui é barna. Essa daqui é barna. Essa daqui é barna. Essa daqui é barna. Essa aí vai ser freira. É barna. O pior vai ser branca... Aê! Tudo bom? Aê! Tudo bom? Tudo bom? Aê! Tudo bom? Ele devia ter botado outra cor, não era? É, tem caneta azul para reprocessar ele. É, botar uma vermelha, uma verdinha. Botar o bocal vermelho. É, tem que mudar essa caneta. Se não você... O Galenque quer botar o que? Ele quer botar o bocalzinho vermelho. Gostei, Galenque. Ê, Galenque. Quer dizer que você quer botar o bocal vermelho na minha caneta. É isso que ele disse. Tá certo esse azul? E aí, Vicente? Salminha, né? Choveu? Enchuvadinha. Molhou a terra? Molha não. É uma chuvinha rápida e o sol quente. Não enxuga ninguém. Por lá molhou. Por lá tem muita areia. O barro não molha não. Isso aqui ali para a serrinha deu 37 milímetros. É, mas acho que foi isso mesmo. Foi por aí. Trinta, trinta e tarará. Você mora mesmo em Itapete ou é para cá? Na saída. Na saída para lá? É. Joveu lá? Joveu. Molhando a terra, né? Tá molhado você pode cavar um farado, né? Dentro do roçado. Lá está a serrinha. Mas São João promete. Promete chuva para a gente. Eita, tomei o chá. Ô chá milagroso. Com o milho de... Com o milho de João. João do milhão. Tem uma coisa. Abriu o gogó. O gogó estava doendo aqui só. Em baú. É, ó. Aqui ó. Bananã até 3 reais aqui ó. Êêêê! Eita! É, ó. Bicete, Bicete, olha que coisa linda. Olha, nossa babia está chegando muito assim. Nós vamos levar para a Bahia. É para a Bahia, é? É, não sei o que é. Quando eu vou hoje ver seus irmãos em São Paulo, vocês estão vendo que saírem de campo. Já estão vendo o Jirimum. Não, estão vendo que está aqui, está filmando. O Jirimum vai também para a Bahia? Vai. Então ele está vendo o Jirimum antes de chegar lá. É. Já está se babando. E eles também não se babando. É, o Jirimum vai chegar primeiro. Vai ver como a agricultura daqui. É. É de quanto o quilo? É quanto o Jirimum? O Jirimum? Sim. Está bem, 12, 13 reais. Mas é por quilo, é? É, pelo quilo mesmo. O quilo é 3, é? Não. Não sei quanto é o quilo. Qual o valor do quilo, do Jirimum? 4 reais. 4 reais o quilo de Jirimum. Fumando fraco de Jirimum, está mais caro, né? Tem tempo que dá aqui. Ninguém quer nem de graça. Uma banana de 3 reais. Banana de 3 reais. Só que em São José do Egito, viu? O povo em caipira aqui. A gente tem capoeira aqui também. É tudo caipira, usou? Caipira aí, meu irmão. Caipira aí, caipira aí. Ó, tudo caipira aqui, ó. É um pecado perfeito. É mistiço. Esse ovo é na faixa de 70 centavos. E o de capoeira é um real, não sem choro. Passa a Leão da Falcão. Falcão, sal da banca. É só o amor que eu dou. É só o amor que eu dou.